Ah, ah, look, see, I remember when I met you as a sophomore, started out as friends, but I knew that we would want more, hit your favorite restaurant, with your favorite... Hey Tarifa, depois olhe a... aproveite o Discord, please. Beleza, Eduardo. Toma uma olhadinha assim. Vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui embaixo. Vamos andando, vamos andando, tarararara. Tudo está aqui, tudo está aqui. Era para eu ter matado o preto naquela hora e entrado no grupo, vacilei. Ai, despegue-me. Ai, despegue-me. Despegue-me, despegue-me. Passar uma faca em dois, olha aí. Beleza. Meus comentários estão sendo apagados. Estão sim. Não, não estou não. Teus comentários estão aqui mesmo. É mundo dos games. Me apagou teus comentários não. Não, não estão sendo apagados não, Eduardo. É mundo dos games. Eu acho que foi o branco. Eu acho que foi o branco. Você é o branco. Você é o branco. Bugou. Ah, então deve ter bugado, porque apagar realmente não apagou não. É? O cara não sabe o que é o próprio que é o branco. Nossa senhora. Vou matar o branco. Então você vai se suicidar. Então você vai se suicidar. Você vai se suicidar. Mano, minha net caiu. Começou a demência. Pois é. Começou a... Nossa senhora. Vai seguir. Ah não, cara. Vou dar meu skip aqui que eu ganho mais. Vai. O branco louco. Pois é. Vou matar o branco. Vai de perto de mim. Vocês são tudo assassinos. Eu sou. Bandidinho. Bandidinho. Seus bandidinho. É ruim. Um ruim de... De botar 45 segundos. É isso, ó. Olha esse tempo todinho. Olha esse tempo. Muito lento, cara. Entendeu? Não dá tempo de matar ninguém. Não dá tempo de matar ninguém, cara. É muito lento. Sensei. Opa. Bem-vindo, Sensei. Foi o branco que eu vi. Foi o branco que eu vi. Ah, meu Deus do céu. Foi o branco. Bem-vindo. Ah, meu Deus do céu, cara. Então... Volta... No branco, fi. Então, volta no branco, fi. Ah, meu Deus do céu. Se não for o preto, é o amarelo. Que merda. É tu mesmo, seu bandidinho. Meu Deus, velho. Muita brisa. Não, total, cara. Tá muito brisado. Voltei no branco. Não, cara. Não sei, velho. Não sei. Realmente. 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 Eu não sei. Por que eu? Ah, não, cara. Não. Não, velho. Não, velho. Você... Esse... Que... Foi... O branco. Esse... Esqueceu... Branco. Você disse que foi o branco. Esqueceu, Branco? Branco. Branco, cadê? Ah, não. Começou. Começou. Cadê? É tu mesmo. Eu não sou o dono da sala, mas tá aí meu voto. Branco fumou drogas. Nossa. Ele está cheio de tóxicos. Cheio de tóxicos. Agora, meu amigo, todo mundo voltando. O branco foi o único que esquipou. O branco foi o único que esquipou. Isso vai levantar muita suspeita. Mas... Pelo nível da galera aqui, acho que não vai não. Porque essa galera aqui é meio doente. Essa galera aqui é meio doente. Não vai... Não sei. Vamos ver o que é que aconteceu aí. Por quê? Por quê? Cheirou orégano. Pois é. Andou cheirando orégano. A Kuzumi nossa... Sente. Ah, meu Deus do céu, cara. Verdade. Verdade. Eu não vou escrever não, mas deixa aí. Bom. Não... Calma, gente. Calma, Verde. Agora... Calma, Verde. Calma, Verde. Calma, Verde. Calma Réjé cara. Se eu visse o Tarifa, correr e o diabo é o demônio. Se eu visse o Tarifa, corre, é o diabo, é o demônio. Calma, você está muito... Você está muito exaltado, cara. Você está muito exaltado. Você tem que se acalmar. Você tem que se acalmar. As pessoas são muito exaltadas. Calma, gente. Calma, gente. Vocês são todos revoltados. Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, só está faltando eu, né? Só está faltando eu. Eu vou dizer, eu vou esquipar. Vou dar skip porque vocês só estão acusando. Vocês só estão acusando. Eu vou dar skip porque vocês só estão acusando. Vocês só estão acusando, gente. Pelo amor de Deus. Olha aí. O e-mail voltou comigo ali. Ele acusa todo mundo do céu. É só matar mais um. Mais um. Um. Uma vez o Tarifa chamou um palavrão. Nossa, sério? Que palavra foi essa que eu chamei, cara? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ainda com essa. Calma, gente. Vamos jogar, gente. Vamos jogar. Vamos jogar. Ainda com essa. Calma, gente. Vamos jogar. O verde era médico da peste. Vamos jogar. Amarelo é inocente. Amarelo é inocente. Vermelho. Meu filho. Meu filho. Para de acusar, cara. Para de acusar. Você só está acusando. Você só está acusando. Você só está acusando. Uma roupa. Aaaaaah. O branco. Você vai ganhar meu voto. O branco. Você vai ganhar meu voto. Pronto. Você só está acusando. Tarefa falou palavrão. Que palavrão? Que palavrão? Que palavrão? Que palavrão foi esse que eu falei? Normalmente eu me policio bastante pra não falar palavrão, mas... Todo mundo voltou no branco. E nós ganhamos. Nós ganhamos. Retala de nós. Ah, meu Deus do céu. Aturando. Ah, pois é. Escrevi errado, gente. Desculpa. Escrevi errado. Desculpa. Vamos lá. Eu sou inocente. Como sempre. Sempre sou inocente. Sempre. Eu quero ser bandido. Mas o jogo não deixa eu ser bandido. Agora a porta aqui. Vamos embora. Agora a porta aqui. Vamos ver aqui. Ah. Não tem ninguém morto aqui, não. Vou procurar aqui uns cadáveres. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Lumination. Lumination. Lumination, gente. Lumination. Fechou. Ah, tá aí. Deu certo. Show. Vamos ver pra cá. Vamos ver pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Muito suspeitinho, viu? Vocês dois aí. Não vou fechar a porta porque eu já tava confiando no ciano que tá ali dentro, né? Então, é aquela coisa. Branco no asteroides. Marrom na cafeteria. Branco no asteroides. Marrom na cafeteria. Ah, ameaça de morte seria a do ciano. Pois é, pois é. Estou apenas me vingando. Tá acusando por acusar? Tá acusando por acusar? Tá acusando por acusar? E aí? Tá doido? Tá doido? Não sei o que você é. Como assim, cara? Tá doido, meu filho? Tá? Você atou... Cheirando orégano, não foi? Qual teu problema? Qual teu problema? Nossa, eu ainda dei parte. Aleluia! Aleluia! Ainda bem, né? Porque ia se tirar o Inocente. Se eu não acusando, eu sou Inocente, né? Óbvio! O que você acha que eu sou bandido? Jamais! Jamais! O que você acha? Você está por fora das minhas inocências! Tudo de brinquedo? Vai, fecha a porta! Fecha a porta! Isso! E aí, Tarifa! E aí, Senhor God! Eu continuo sem internet. Acho que sábado eu volto. Nossa, cara! Entendi, foi lá! Vou me vingar! Eu sou muito jingativa! Eu estava matando loucamente! Vocês são muito jingativas! E aí? Ah! O Tarifa! É isso! É aquilo! Não sei o quê! Aí me expulso e não era eu! E aí? E vocês iam fazer o quê? Era quem? Se não fosse eu! Era o vermelho? Era o marrom? Quem era? Não tem como saber, cara! Entendeu? Não tem como saber! Não tem como saber! Entendeu? É aquela coisa! Terminou? Terminou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos para a porta aqui e vamos para cá! Vamos ver o que está acontecendo! Vamos ver o que está acontecendo! O link! Está aí o link! Está aí, Eric! Isso é o link! O link do canal, cara! Tu entra aí! Tu entra no... 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 No canal! Eu estou falando de dentro do canal! Quem quiser! É nóis! A Tarifa está usando o hack! Que isso, cara! Que isso, Eric! Não usa essas coisas, não! Não! Está louco! Essas coisas, não, cara! 3, 5, 0, 23! Ó! Vamos lá! Vamos lá! Olha, meu poço! Não vai fazer, não é? 35, 0, 23! Ó! De novo! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! O meio de carro está me seguindo! AAAAAA! O meio de carro está me seguindo! Uhuhuhuhu! Não quero morrer, não! Não quero morrer! Uhuhuhu! O que está acontecendo? Amorreiro foi 2! Amorreiro foi 2! Olha! Diga! Diga! O que é que você acha? Eu acho que é o preto! Por quê? Eu suspeito fortemente do amarelo! Por quê? Você tem que dizer o motivo! Você tem que dizer o motivo! Diga o motivo! Se não for eu, é o vermelho, ok? Ok! Ele me trancou com ele duas vezes! Mano, o amarelo... Ele saiu de onde eu estava e voltou! Só um instante, gente! Já vou no Discord! Só um minuto! Aí ele saiu de novo e voltou de novo! Creio que isso fosse... Não, é o amarelo! Tá, é o preto! Ah não, cara! Dei empate! Até ele mesmo voltou em si mesmo, cara! Olha a loucura do cara! Tá, eu vou aqui no Mad Bay! Tem coisa pra fazer! Oi! Só um instante! Já vou falar! Tá, só um minutinho! Porque eu tô concentrado aqui na... Na... Na partida! Eu já vou pro Discord! Só um minutinho! Porque eu não tô nem vendo com quem que eu tô falando! Sério! Marrom! Ah! Pera aí! Deixa eu ver aqui! Eu tô curioso! Pera aí! Eric Top e Zé Botinho! Pronto! Os dois estão me ouvindo no Discord agora! Ah! Marrom por quê? Marrom por quê? Tem que dizer o motivo! Leve... Charon com verde! É o preto, certeza! Porque matou! Ah, velho! Tá começando a xingar, cara! Não pode xingar! Tá! Se não for eu, é o vermelho, ok? Tá bom! Vai! É o preto! É o preto! É o preto! É o preto! Eu tenho certeza! Esse bandidinho! 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 Aí, ó! Se não for eu preto! Pronto! É o vermelho, né? Tá bom! Eu vou acreditar! Eu vou acreditar! Aí, não era! Não era! Agora! Dois nós sabemos! Que é o vermelho! Aí, ó! 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 Vermelho bandidinho! Bandidinho! Esse vermelho, rapaz! Esse é bandido mesmo! Bandido! Com gosto de ser bandido! Bom! Cadê? Ha! 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 Vou aqui por baixo, rapaz! Que eu ganho mais! Ih! Caramba, tá aqui! Ah! Ah! Socorro! É que tá aqui! É que tá ali! É que tá aqui! Space Gamer! Oi! Oi, Space Gamer! Bem-vindo! Bem-vindo, Space Gamer! Ah! Foi uma a todos que eu acusei! Eu sou o mestre! Acusou o preto e não era! Tá bom! Podem me tirar! Eu sou horrível! Calma, meu filho! Mas saibam de uma coisa! Não sou eu o impostor! Vai ver o Thanos! Vai! Calma! Não vou voltar agora não! O cara é animal! Só chuta! Calma, gente! Calma, gente! Pelo amor de Deus! Vocês só estão se esculambando! Vocês só estão se esculambando! Vocês não tem condição! Não tem condição! Aí, ó! Não era! E aí? É quem? Eu acho que é o vermelho! Eu acho que é o vermelho! Eu tenho quase certeza que é o vermelho! Esse bandidinho! Esse bandidinho! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Uh! Uh! Eu ganhei! 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 De novo! Eu sou muito ninja, rapaz! Nem desconfiaram! Nem desconfiaram! Ela tem um delay de 10 segundos! Daí... Você no Discord não tem esse delay! Então, você pode... Ouvir a live com antecedência, né? Saber quando acaba! Tá bom! Vou entrar! Nessa, não vou! É! Essa aqui já começou! Já fiz aqui meu download aqui! É! Não percebi meu! Vou botar aqui pra tocar a música! Porque a gente vai acabar da música aqui! Pera aí! Ó! Agora é só que vem aqui! Calma! 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 Pessoas! Ih! Calma! Tô trancado! Tô trancado! Uhuhu! Meu Deus do céu! Eu vou morrer! Ih! Corre! O que tá acontecendo aqui? Ih! Achei um presunto! Achei um presunto! Amel! Por favor! Verde claro! Na... Seguraça! Verde claro! Na segurança! Amarelo! Estava comigo! O amarelo estava comigo! O amarelo estava comigo! Por que do preto! Por que preto? Por que preto? Aí ó, eu e o laranja achamos o corpo. Eu ainda não dei um suspeito, o preto tá me seguindo muito. Que isso cara? O preto tá te seguindo? Rapaz! Que isso? Não tô acusando. E preto? Preto... Agora já deu, o tempo já deu? Vai preto aí, vai, vai preto aí. Vai preto aí, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sei não, sei nada não. Não deu tempo de escrever? Eu ia escrever, mas não deu tempo. O tempo acabou? Será que eu configurei certo? Ih, não era preto não. Quem foi que acusou o preto? Quem foi que acusou o preto? Fica longe! Fica longe de mim! Fica longe de mim! Ah, véi! Reto, reto, gente! Reto! Eu tô chegando, eu tô chegando! Claro que o Téreo só tá usando. Cheguei! Cheguei! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Não foi o que aconteceu. Eu não sei nada. Tô trocado aqui no storage! Socorro! Uhuhuhu! Socorro! Eu quero morrer! Abre essa porta! Rosa! 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 Matou! Na minha frente! Matou na minha frente! Rosa! Eu vi! Eu vi! Rosa! Ai! Tá comenta! Você matou na minha frente! Você matou na minha frente! Eu vi! Eu vi! Rosa! Primeiro! Rosa! Primeiro! Foi você! Foi você! Foi você! Rosa! Sim! Senhor! Rosa! Sim! Senhor! Rosa! Sim! Senhor! Viu? Rosa! Sim! Senhor! Rosa! Rosa! Bandeidinho! Bandeidinho! Rosa! Bandeidinho! 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 Ainda deu empate! Ainda deu empate! Que loucura! Ainda deu empate! Corre dessa rosa aí! AAAAAA CORRE! BAN..DIGINHA, BANDIDINHA! IH, παquei nas portas! muta, escola, escola, escola bondidinha, bondidinha Você matou! Você matou! Ainda fechou! Ainda fechou as portas! Rosa! Rosa essa bandidinha! Rosa! 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 Eu vi! Eu vi! Eu vi! Você, Rosa! Eu vi! Você, Rosa! Eu vi! Os meus olhos! Eu vi você, Rosa! Sua bandidinha! Sua bandidinha! Rosa! Volta, senhora! Aiss! 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 Vai perder, vai perder, vai perder! Aiss! Aiss! Eu não, eu não, eu não, cês tão de brincadeira, cês tão de brincadeira, gente, tá, tá, sou eu e o branco, sou eu e o branco. Branco, é nóis, é nóis, é nóis, branco é nóis, branco é nóis, perdão, eu vou votar nele, eu, 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 eu Taruru, taruru Opa! Mano, na live de quarta Eu vou voltar Mas hoje não vai dar pra jogar Beleza, Fábio Mas obrigado pela presença, cara Te agradeço muito Vê meu vídeo novo Sim, sim, sim Eu vou passar lá no teu canal, Fábio Depois da live eu passo lá Vota o Braco, vota o Braco Todo mundo vota o Kiko Vota o Braco Vitória Vota o Braco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma